Eu não tenho zero empatia por um filho da puta assassino, eu quero mais é que esse cara se foda. Matem logo esses filhos da puta! Parece que a outra cara foi humilhada. Não. Tenho a impressão de que eles são sempre humilhados, cara. Achei mesmo. Esse gatinho aí é muito pica, mano. Não! Foi ele? Ele matou os guardiões? Tá se fazendo, tu tá me irritando já, doidão. Sexo. Chefe, não tamo com tempo, não. Desliza essa porra pra baixo, foda-se. Você tem o prazo do livro. É verdade. Então tem trabalho a fazer. Então é o cara mais pica do mundo peida pra escrever um livro. É muito mais fácil você socar uma montanha até ela virar pó do que escrever uma página. Primeiro é de escrever que você também tem que ler. E ler é um terror. Eu sou muito bom em escrever sem ler. O problema é quando alguém lê. Aí, gostei da vista. Olha que eu adoro essa parte. Uma mina pode simplesmente criar uma casa, cara. Olha essa neda. IPTU? Esquece. Aluguel? Jamais. O dinheiro era bom, hein? Pra quem quer fazer bosta nenhuma. Ela consegue criar comida? Consegue. Não, peraí. Consegue. Aí eu vou ter que concordar com o pai dela. Tu quer virar euro ainda pra quê? Consegue fazer o caralho que você quiser com esse poder. Tu vai querer ajudar os outros. Tem um lado de ouro na minha conta. Pô, e ela tem internet aí ainda? Ela faz internet. Caralho, gente. Gente, se eu tenho um poder desse, irmão. Eu faço um dedo do meio gigante pra humanidade. E eu vou viver a minha vida sem pagar uma conta, filho. Fazer uma casinha pra mim, né? Fazer uma casinha pra tu, Eduardo. Você é o cara que falou que se ganhasse 100 milhões de reais você não ia dar nada pra mim. Se eu gásse um bilhão. Caralho, olha que filho da puta. Eu não ia te dar nada. Eu ganhei um bilhão e tu não me dá nem um milhão e meio. Caraca, um milhão e meio era um milhãozinho. Você ganhou um bilhão, caralho. Se eu te der um milhão, você não vai reclamar, não. Usa logo os poderzinhos, meu irmão. Para de putaria. Coloca a camisa na cabeça igual o torcedor que invade estádio. Moleque, desculpa se ninguém notar depois dessa. Sacanagem. Dá um pau nele pelo menos, vai. O invencível que só perde. Esse cara é sempre esculachado. Cara, é impressionante. Que situação. Namorada chora ao descobrir que seu namorado normal não é capaz de derrotar um super vilão. Você é o invencível. E nunca contou nada pra mim. Minha honesta reação, seu Gabriel tem poder. Você tem super força. Um dia andando na rua com o Eduardo. Pode te contar um bagulho que você ia fazer, mano? Eu ia virar num carro, ia virar o carro no soco. Então botaram um poder desse numa pessoa mais inútil do teu filho. Essa garota, ela é muito boazinha. Porque se eu tenho um poder desse, irmão, eu não vou ajudar ninguém. Eu vou me ajudar. Ah, eu tentaria parar o aquecimento global, mas eu ia falhar miseravelmente. Provavelmente eu ia reflorestar uma parte que não era pra reflorestar. Ia criar uma praga de algum bicho que começou a transar muito. Merda, os jabutis africanos estão em abundância. Agora acabou tudo. O dia a terra por causa de um jabuti. Caralho. Então ela saiu. Foi convidada pra alguma festa. Cara, que morte horrível, né? Minha namorada ficou puta comigo e saiu pra ir pra uma festa. Não, não. Festa de universidade. A namorada do cara ficou puta com ele quando apareceu um super vilão. E você vai culpar a pessoa que saiu correndo de cagaço por causa que apareceu um super vilão na frente delas? Eu não vou culpar essa pessoa, desculpa. Até porque se eu culpar essa pessoa, eu vou ter que parar de falar com o Felipe, né? Quando eu saio correndo, eu não acredito. Gente, eu e o Felipe éramos crianças. E soltaram um cachorro grande. E quando eu olhei pro lado, o Felipe que tava do meu lado, não estava mais do meu lado. Eu não precisava correr muito, mano. Só precisava correr mais que o Gabriel. E sabe o que é mais engraçado? O cachorro não fez absolutamente nada. Só do ato de eu ver que no primeiro sinal de ameaça, o Felipe me abandonou completamente. Ali com oito anos de idade, eu já tinha sacado. Falei, ok. Não posso contar com o Felipe em questões de vida ou morte. Na minha cabeça, eu acreditei que o Gabriel faria o mesmo. Aí, beleza. Ele fica lá na fosa dele de não sei o que quando ele olha pro lado da namorada dele. Que acabou de ficar puta com ele. Não tem nem duas horas. Virou assim, tchau. Vou pra uma festa universitária com um monte de outros universitários gostosos. Não tem como, não tem como esse cara não ficar fodido da cabeça. Pô, não importa que você é o invencível, filho. Depois de uma dessa, cara, tu foi vencido em vários aspectos. Eu tenho que ir atrás da Amber. Irmão, não sei se eu correria atrás de uma mina numa festa. Mas quando ele chegar lá, ela já vai estar os beijos contra a pessoa. Eu não tenho poderzinho que cura. E aí, não tem super força, não tem super resistência, não tem invencível, não tem hominiment. O poderzinho da mina lá de criar bilhões de dinheiros cura tudo. Não cura, não. Felipe, se eu te mandasse agora uma foto. Essa foto não existe, tá? Se eu mandasse pra você uma foto hipotética da sua namorada te traindo agora e depois, em sequência, eu te desse 500 mil reais, você ia ficar fodido das ideias. Só que você ia ficar feliz mais rápido. Mas você ainda assim ia ficar fodido das ideias. Se eu ganho 500 mil reais, cara, eu aplico eles e espero dar um milhão. Eu gasto um milhão em cueca da Insider e não mando. Tudo de acordo com o plano. Passaram-se 10 anos do meu investimento e finalmente meus 500 mil viraram um bilhão. Vou comprar tudo em cueca da Insider e me enforcar com elas. Quantas tech t-shirts eu consigo enfiar no cu? Assim como vários prisioneiros fizeram a última refeição deles, a minha refeição será camisetas da Insider e a parmigiana. Chubby Bunny 1, Chubby Bunny 2. Não esqueça de usar o seu cupom da Insider. Mara que não pagou royalties ainda pra gente, então pode falar dela. É, mas aí ele vai se importar comigo sim, fica tranquilo. O cara patrocina o Broxada, patrocina qualquer um. Fala que eles são tudo um bando de filha da puta. Porra, eu queria ser meio broxada. Eu queria ser meio broxa. Pra mim eu já tava feliz. Acaso, Marcos, aquilo mudou a minha... Cara, por que o Mark é tão imprestável, cara? Adora isso, caralho. Poxa. Hoje foi um dia que ele perdeu muitas coisas. Ele apanhou, perdeu a namorada, mas pelo menos ele deslocou o Mark lá de um cara. O que vão fazer com ele? Eu adoraria trancar ele e sumir com a chave, mas a tecnologia é impressionante. Chai, e os Estados Unidos sendo os Estados Unidos. Sabe como é que é, gente? É pelo bem da ciência. Deve estar um cheirinho excelente. Pronto, tá lindo. Não tá mais. Ou seja, ela poderia ter se limpado antes de dormir, mas ela só quis dormir suja mesmo. É por isso que eu sempre me atraso ou não apareço. Eu sei que você é um super-herói. E por que você não confia em mim? Porque eu te conheço há três meses. Gente, vocês são muito burros, cara. Se eu vejo ele fazendo uma gordura desse, eu ia ficar quietinho. O governo não paga bem o suficiente pra isso. Ai, merda. Ai, gente. Ai, não. Ô, gente, desculpa. É o governo dos Estados Unidos mais burro que eu já vi na minha vida, cara. Os caras instalaram uma base no outro lado da rua de um cara que pode simplesmente pegar uma montanha e amassar ela no soco. E eles foram lá e botaram uma base no outro lado da rua. Se esconderam debaixo do nariz deles. Durou meses. É. Ai, quando eles foram descobertos, sabe o que tinha entre eles e o Miniman? Uma persiana. E bater palma também pros trabalhadores ali que estavam invisíveis na casa dele. Que são os trabalhadores mais dedicados e fiéis ao seu trabalho. Porque se eu vejo o Miniman explodindo o crânio do meu companheiro e eu estou com armas na mão invisível, eu não mexo um músculo. E os caras todos atiraram e tentaram matar o Miniman como se eles acreditassem que eles tivessem essa chance, tá ligado? Eu já venci essa coisa. Mas a gente removeu o senso de dor e turbinou ela com todas as drogas e melhorias que a gente... Tá cheio de trem bolando. Se esse bicho conseguir matar o Miniman, como é que vocês vão parar ele depois? É, aí é foda. Parabéns, Mark. Você fodeu a terra. Pela primeira vez que esse filho da puta consegue ganhar alguma coisa sem apanhar, ele fode a terra. Reflita sobre essa frase mais uma vez. Caralho, rapaziada. Isso é o equivalente a Greta Lumberg pegar uma garrafa de plástico e tacar na rua num bueiro. Fazer ela dar um caludo pra matar o caralho. Eu vou te dar mais essa, vai, Gabriel. Quero que você saiba que eu tô destruindo o meu dia amanhã por sua culpa. Ai, mano. Todo dia que você vai pro trabalho é um dia que foi destruído. Tira a mão de mim! É que eu ia arregaçar meu pai de porrada. É loucura! Pai, o Miniman é um filho da puta, chega aí. Tá, tá. Agora que eu entendi. Vai começar um massacre, filho. Vai ser humilhado. Tá aqui meu filho em outro estado. Broca, eu vou ter que pegar ele lá em São Paulo. Agora, tanto esforço? E por quê? Ver aquele homem perder a vida incomodou você? Aquilo doeu? Vamos ver se você aguenta isso. Sua empatia dói? Vê se isso aqui dói também. Socorro! Cara de boa no computador não acondicionado. Vendo o mundo acabar. Vendo o homem e o Miniman matando um monte de gente inocente. Ai ele vira e pula assim. Pô, na moral, bota no 21, mano. 18 é muito frio. Pela primeira vez na sua vida, eu estou dizendo a verdade. Aí, ó. Car... Que pena. Bate no saco, caralho. Papela, filho da puta. Meu Deus. Que é isso? Meu Deus. Deu pra você? Eu vou impedir você. Vai sim, pô. Meu gente, tá bom. Mas nossos filhos nos lembram da alegria de viver. Mostram o verdadeiro sentido da vida. Essa é a essência da humanidade. Eu prefiro o melão. Que merda! Aí, ó. Parou ele. Eu não comprei essa ideia de que ele não é o filho dele, não. O que vai sobrar pra você depois de 500 anos? Você, mãe. Mãe, ainda vou ter você. É, eu não compro. Desculpa, gente. O Gabriel não tem sentimento nenhum. Eu não tenho sentimento, seu filho da puta. Por eu ter sentimento, eu não compro essa ideia deste filho da puta que acabou de matar uma caralhada de criança, de pai, de mãe. Só, amor, eu não tenho zero empatia por um filho da puta assassino de criança, seu merda. Eu quero mais é que esse cara se foda. Eu quero mais é que o Invencível cresça, vá malhar e vá encher a cara do pai dele de porrada. O Invencível prenda o pai dele numa cadeira e tortura o pai dele arrancando cada peninho do bigode dele. Eu quero que o Miniman se foda. Eu não compro essa ideia de que, ai, ele tem sentimento, ele ama. Pode até ter sentimento, pode até amar, mas é um filho de uma puta. E tem que se foder. Não compro essa ideia de redenção desse merda, caralho. Ah, legal, ele deixa o personagem mais complexo, dá uma profundidade pra história legal. Dá pra perceber que ele é um filho da puta que, olha só como ele é complexo. Porra, Gabriel. Gente, filho da puta também tem sentimento, né? Por isso tem que ter dó disso. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Pet. Mark. Aí, ó. Como você arruma a garota de volta? Apanha do seu pai a nível global. O pai precisa de um favor, quero voltar com a minha rinha. Me arregaça aí na Global Vivo, no Fantástico. Detetive Endo, pronta pra ajudar em qualquer caso que aparecer. Toda namorada de super-herói, agora detetive. Ai, essa lacração no mundo dos games. Não gostei. Já não gostei. Pra mim, perdeu a graça. Eu sinto muito mesmo. Tem como a gente falar de outra coisa? Gente, vocês viram o RPG do Selvitt? O Calamidade. Temporada 2 é muito boa. Você viu que o Calambo saiu do RPG do... Se o Omni-Man assistir o RPG do Selvitt é isso que ele destrói o planeta Terra. Segue nós!